Fala galera, beleza com vocês? Olha quem voltou aqui, o Glaucão, voltamos aqui no nosso bar. Eu acabei de errar uma bebida, eu tô desconfiado de que uma das missões seja fazer 100 dessas aqui perfeitas. Eu vou tentar. Eu vou deixar 5 feitas, pra mim saber que eu fiz 5 ó. Aí vão faltar 95, deixa eu só deixar aqui marcado, que eu vou fazer um contador individual aqui, marcando aqui no caderninho. Mas eu tenho algumas novidades pra mostrar pra vocês. Vamos lá então, se eu só servir esse tio aqui, como vocês podem ver tem bastante barulho de brilhinho né, de coisas brilhantes. Porque eu já passei alguns níveis aí, tô com bastante fada ajudante. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá galera, nas novidades. Primeiramente eu descobri, ó, que dá pra, tem bastante aqui, acho que tem, são 6 madeiras que eu coloquei aqui. Tá vendo? Ó, aqui ele completa. Se eu pôr mais, ele não cabe aparentemente, tá? Não vai mudar esse design aqui, essa visão. Mas eu consigo colocar mais, tá? Eu não sei o máximo, mas dá pra pôr mais. Ó, aqui eu dei uma melhorada. Olha quantas fadas a gente tem. Tenho 4 fadas agora. Aqui dá pra alimentar. É, de função, por enquanto eu tenho só 3 funções. Que seria a máquina de lavar louça, a garçonete e a cozinha. Tá? Então eu coloquei 2 garçonetes pra ter mais pessoas servindo, tá? Aqui elas tem, tem 2 aqui, a rosa e a margarida. Elas tem, é, duas funções, porque eu troquei, aqui dá pra gente mudar, tá vendo? Ela tá como garçonete. Eu venho aqui e eu escolho outra coisa, tá? Se eu quiser que faça mais cozinha ou que fica na máquina de lavar ou se eu quero que ela pare. E curiosamente agora eu descobri que todas tem nome de flor. Olha aqui, lírio, rosa, margarida e violeta. Bom, legal. Curiosidades aí pro nosso vídeo. Bom, aqui na sopa tá faltando madeira. Eu vou deixar aquele layout lá, por enquanto, completo. Que depois eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo. Qual que é o máximo de madeira que dá pra gente estocar ali. Beleza? Se eu não me engano, ali acho que tem 3... 6... 6, acho que são. Até ficar aquele layoutzinho ali. E aí eu acho que deve caber 10, né? Na lógica. Mas tem que ter um máximo, hein? Se não compensa a gente ficar aqui eternamente, né? Guardando madeira. Ó, tem um pedido urgente lá, vou fazer pra vocês. Deixa eu só colocar essa fornalha aqui. Porque aí agora, ó, elas ficam cozinhando. Aqui tem que ter o mínimo de carne, né? Aqui são 5 e aqui é água e mais 10 ingredientes. Aqui, galera, uma outra dica pra vocês. Pra aproveitar duas madeiras, é... Fez aqui 10 sopas. Pega todas as sopas na mão. Vamos supor, por exemplo, aqui, né? E já leva aqui, ó, nessa mesinha, tá? E aí coloca a F aqui que ele põe nessa mesa. Tá bom? É outra coisa interessante que eu liberei. Nossa, deixa eu só pegar o pedido urgente ali, ó. É duas aqui, três aqui. Nossa, preciso comprar mais bebida ou fazer mais, né? Vamos lá. Vocês viram que tinha o pedido da... Ó, quando tá esse azulzinho é porque a fada tá levando. Ali, tá vendo, ó? Levando a salsicha. Se caso eu interferir ou levar antes, não tem problema. Ela vem e ela vai devolver aqui pra nova... Pra nova mesinha dela. Olha lá, novo nível. Tô nível 10 de reputação. Uma coisa interessante, pessoal. Conversa com as pessoas, tá? Ó, que você vai aumentando a reputação. Todo mundo, todas as pessoas, ó. Você consegue conversar uma vez. E aí você dá um ponto de anfitrião educado pra cada um. Nossa, mais um pedido urgente. Eu não tenho... Não tenho... Salsicha. Que droga. Não vai dar, não. Deixa eu ver se dá tempo. Tem um minuto? Talvez dê. Deixa eu só fazer um pedido rapidão aqui, galera. Que eu já mostro pra vocês. Ó, vamos torcer pra aquele ali dar tempo de chegar. Aqui, galera. Olha aqui. Área VIP. Essa área VIP aqui é o dinheiro... É o nosso... Grã... Grã... Nossa. Pera aí. Não tô nem lembrando a palavra porque eu... Grã alguma coisa. Esqueci, galera. Nosso grã... Santo Graal. Nosso santo graal. Que é o que dá muita grana. Nossa. Aqui eu fiz uma... Uma... Cerveja ruim. Não tem problema. Um vinho ruim. Aí eu vou dar assim mesmo porque... Não tem problema. Eu vou ganhar um badge ali, mas o dinheiro é... É pago. Aqui acabou o vinho. Bom. Nossa. Vamos lá. Fiz o de urgente. Não vai dar tempo, não. Eu tinha que ter focado. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Mas eu vou embora por causa de... Eu recebo um pouquinho, né? Dez. Tá. Vocês viram ali a Ara Vip. Então agora eu vou fazer a nova atualização, galera. Vamos lá. Uma coisa que eu não gostei é essas cartas aqui que eu não consigo tirar mais. Fica aqui eternamente. Mas enfim. Vamos melhorar então a nossa taverna pra nível 8, tá? Então ele vai dar uma nova bandeja. Mais duas fadas. O bartender e o limpador. E uma pia nova aqui. Que eu já tava achando pequena. Além disso, expansão da taverna pra caber mais mesas. Novos clientes. Móveis novos. Nova decoração. Hóspedes únicos. Novos eventos e contratação de assistente. A gente tem que ter ali 1.350. Só que aqui não tá deixando que eu tenho que servir ali cerveja e salsicha. Hum, entendi. Então vamos lá. Vamos servir cerveja e salsicha. Ó, aqui ó. Lembra do meu contador? Vou fazer de 5 em 5. Beleza. Fizemos mais 5. Então, faltam na lógica e falta 10. É, na lógica faltam 90, né? Se for isso mesmo, né? Se eu tiver certo nessa minha ideia. Vamos lá em cima. Ah, é. Eu tinha acabado o vinho, né? Ó, tem um tiozinho ali que não tem vinho. Preciso comprar. Ó, vamos focar então nos pedidos aqui. Senão o pessoal vai embora também. Vou dar uma acelerada no vídeo aí então, galera. Fala, galera. Ó, quem voltou aí, Glaucão. Na hora aqui. Vamos dar uma pinga estragada aqui pro tio. 5 a ler porque é missão, galera. Tem que ter umas 10 comidas estragadas, tá? Aqui, ó. Fechamos a missão ali do... Nossa, agora eu quero que eu sirva sopa e carne. Será que se eu não servir... Ah, é. Se eu não servir essa sopa e a carne... Eu não posso ainda... Upar. Poxa vida. Aí não, hein. Aí tá me travando. Aí o jogo tá me travando. Deixa eu ver a carne aqui. Onde que... Carne, carne. Ó, a carninha aqui. Tem... Ih, acabou ali, ó. O carvão. Já vou colocar lá. Vou conversar outra coisa com... Sobre carvão com vocês. Rapidão. Acho que chegou ali, hein. Chegou aqui, ó. Ih, o cavalo até... Até usou o meu... O meu local, hein. Deixa eu vir aqui. Fazer as limpezas, né. Pessoal, eu tava achando até interessante olhar por cima aqui, ó. Tá? Na vez de olhar aqui embaixo, olha aqui, ó. Quando você ver que... Tá no meio, ó. Aí você... Você bate. Bom, cada um, cada um, né. Vamos lá. Ué, travei aqui? Ué. Eita. Nossa, bugou na porta. Vocês viram? Que louco. Vamos lá. Ordem. Uma coisa que eu tava percebendo é que... Se alguém serve... Sem ser eu, não conta a tarefa. Ó lá, ó. Sopa. E três carnes. Então eu já vou pegar aqui, ó. Uma sopa e três carnes. Nossa, depois eu tenho que pegar o... Como fala? Ah, o carvão. Vamos lá. Que eu já vou conversar com vocês sobre o carvão. Pessoal, aqui eu tava vendo, ó. É normal pra ficar esse desenho. São seis, tá? Mas aqui, ó. Eu vou tirar uma e não vai desfazer. Tá vendo? Eu tenho onze madeiras ali. Agora eu tenho dez, tá? Então eu acho que não tem limites ali. Beleza? Seria bom, né? Se não tiver limites aqui. Dá pra vocês ficarem cortando madeira que nem doido logo no começo do jogo. Vai enchendo ali. E aí, beleza. Prontinho. Aí vocês vão... Depois começa a jogar normal e nem se preocupa muito, tá? Não pode esquecer aqui de alimentar as nossas fadas. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui sem ter que fazer essa tarefa. Eu acho que não. Ó. Não deixa. Conclua tarefas para abrir. Então eu tenho que fazer mesmo. Servir sopa e servir carne. Então, galera, já volto. Beleza? Eu vou fazer isso aí. Daqui a pouco eu volto. Aí, pessoal. Voltei. Consegui finalizar aquela missão. Meu, demorou bastante. Foi aí quase meia hora de jogo, né? Mas deu certo. Agora sim, a ordem é comprar um novo nível de taverna. Vamos aqui. Como vocês podem ver, eu juntei bastante dinheiro. Taverna nível 8. E ó. Olha! Agora sim, galera. Mais uma nova missão. Pegamos lá embaixo também, ó. Veio ali o upgrade, né? Da Steam. Será que eu vou platinar esse jogo? Espero que sim. Ó. Sirva cerveja e vinho. Ah, outra coisa, pessoal. Eu tinha falado que as fadas, elas não contavam na tarefa. Mas conta sim. Então, perdão pelo erro aí. Já desse vídeo mesmo, tá? Conta sim. Deixa eu pegar um empréstimo aqui. Rapidão. Ó. Um dia e vou pagar tudo. Um dia e pago tudo. Só pra mim ver se eu upo alguma coisa. Eu não sei se tem que fazer vários empréstimos também. Porque tem algumas missões que são escondidas, ocultas na Steam, né? Quatro missões. Então, vamos ver se eu consigo fazer elas. Vamos liberar aqui já o que a gente mais queria, né? Que eram os bartenders e a ajudante de fada. Vamos lá. Aqui, a ajudante de fada vai liberar mais duas fadas e mais duas profissões. Que é o bartender e o limpador. O limpador é pra limpar todo o chão. E o bartender, mano, é pra encher aqui as bebidas. Nossa, toda hora aqui. A gente tem que ficar enchendo bebida. Pessoal, eu não consegui encher sem. Eu tentei, mas direto. Ó. Vamos ver. Vou ficar quietinho aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze. Foi onze aqui. Mas eu vou pôr bartender agora e... Vamos que vamos. Ó. Azaleia e Campainha. Pô. Campainha. Podia ser tantos nomes, né, meu? Mas Campainha aí não, né? A Azaleia vai ser o barman. A Campainha vai ser limpadora, porque eu não gostei do nome dela. Poxa vida, tanto nome, mano. Bom, mas vamos lá. Agora ela vai ficar também... É bom que fica uma no vinho, né? Dá pra ficar uma no vinho agora. Ó. Aqui, ó. Tá enchendo o vinho. Muito bom isso. E aí... Aqui é o VIP, tá, galera? Vamos ver. Sirva trinta vinhos, cerveja. Nossa, agora tem bastante coisa. Vamos ver o que mais que a gente tinha pra fazer aqui. Foi bom que juntou bastante grana. Uma nova bandeja. Olha, vou ter três bandejas agora. Agora ficou show. Olha. E a pia, vamos lá. A pia nível 2 também. Top demais. Aqui eu preciso concluir as tarefas, né? Ô, mas vocês viram? Aqui, ó. Parece que outra taberna, ó. A taverna, ó. Aumenta a expansão da taverna. Pô, aí sim. É, vamos lá. Mobília. Ai, ó. Dá pra mobiliar mais, ó. Temos mais móveis. E aqui, beleza. Beleza. E eu vou pedir também o quê? Recursos, né? Ó, tinha pouco ali. Bom que agora é só eu comprar. Não precisa mais nem se preocupar com limpeza, nem nada. Ó lá. E é isso, pessoal. A única coisa, ó. Isso aqui não some. Não dá pra... Pra gente usar. Eu não sei como que some isso aqui. Eles precisam ver. Vamos ver. O tiozinho vai pedir uma sopa. A sopa tá aqui, ó. Tá na mão. Tem outras sopas aqui. Eu vou tirar daqui. E ali a gente deixa pra alguma coisa mais específica, né? Cavalo chegou. Geralmente as caixas são quando a gente pede móveis, né? Mobília. Vou colocar uma lá no nobre, lá em cima. Olha agora a nobreza pra quatro. Olha que top. Tava faltando mesmo. Deixar bem aqui centralizada. Aqui, ó. E aqui cabe acho que mais uma de um. E aqui aumentou espaço? Ah, aumentou, ó. Aumentou um espacinho ali e aumentou ali, ó, também. Bom. Aqui será que aumentou? Aqui acho que não aumentou, não. É, aqui a gente tem que se virar, mas foi só essa. Vamos lá, como aumentou ficou bom. Já vou colocar as cadeiras, porque aí aumenta mais pessoas na minha... Na minha loja? Na minha loja. Na minha taberna, taverna. E com isso a gente cumpre as missões mais rápido. De manhãzinha, assim, ó, parece que tá... Tá demorando pra vir pessoas. Outra coisa, é, sempre tem uma pessoa que às vezes vem pedir água. Então, quando a gente ajuda ela, é, dá um certo, uma certa pontuação. Pra, pra galera. Fica bom isso. Uma pontuação boa. Aqui na, na reputação. Pontuação, acho que é 20 pontos, se eu não me engano. É uma pessoa que fica aqui e ela vem pedir água. Vamos lá. Ó, ó, cerveja, tem um. E esse aqui, e esse é o ruim. É que... As fadas produzem ruim, né? A qualidade. Será que com o tempo as fadas começam a produzir perfeito? Porque elas tem um nível. Né, se eu vim aqui, ó. Temos um nível, tá vendo? De fadas. Então, ó, aqui tá 7, tem 3, 6. Essa da bebida tá 2, ó, o barman. E o limpador tá 1. Será que com o tempo, ó, o barman produz mais, o nível melhor? Porque, ó, essa aqui, ó, essas daqui já são do barman. Tá vendo que não tá brilhante. Vamos ver, né? Às vezes, às vezes eles fizeram isso caprichado. Deixa eu ver. Bom, agora é praticamente ficar com um queijo. A próxima que vinha eu vou colocar como... Como servente também, porque... Pra ajudante. Né, pra servir. Waiter, né, que a gente fala. Pra ir mais rápido. É uma dessa, uma pinga e uma carne. Será que vai dar tempo? Ai, faltou uma carne. Ah, uma coisa que eu vi, pessoal. Um bug. É... Ali a fada, ela fica marcada... Pra quem ela vai servir. Vamos supor que ele tava com uma carne aqui. Se eu vim e trazer as outras coisas... É... Diferentes da carne, mesmo assim... Vai tirar. Vai sair o pedido da fada e ela não vai vir trazer. O que que é isso aqui? O que que era isso? Vocês viram? O que que foi? Será que foi a pessoa que tá limpando? Pode ser, né? A fada aqui da limpeza... Deve ter sido. Legal, se for. Bom, galera. Agora é completar mais missões aqui. Tarefas, né? Tem que ficar completando tarefa até... Completar essa pontuação aí. É bom que agora vem logo... Duas pessoas, né? Aqui, ó. E a gente já... Quatro, né? Aqui a gente já consegue fazer mais rápido. A pessoa dormiu lá? Não. O que é isso? Ah, ó. Dinheiro. Acho que eu tenho mais... Ah lá, ó. Que legal, mano. Limpando. Muito legal. Ué, mas aqui era pra dar pra pegar, né? Ah, tá. Ah, tá. Que eu tenho três agora. Três bandejas. Só falta um agora pra vir encher a água, né? Que aí fica perfeito. Olha só, galera. Todos aqui. Que legal. Tem alguém que tá com fome. Aqui, ó. Ótimo, ótimo. Agora vai ficar limpo sempre. Não preciso mais cuidar do banheiro. Agora é só pegar água e fazer compra. Pegar água, madeira e fazer compra. Dos itens. Perfeito. Não tem mais aqui. E aí, quando chega a carriola, né? A carroça. Aí a gente tem que... Que... Pegar também. Outra coisa. Aqui eu posso deixar uma água, tá? Uma dica. Posso deixar uma água. Quando tiver que acabar essa aqui, eu já pego aqui. Fica pertinho. Duas não dá, tá? Eu fiz o teste já e não dá certo. Boa. Ah, eu ia pegar mais cadeiras. Bom, galera. Então é isso. Eu acho que o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vejo se eu trago mais vídeos de... Eu acho que trazer mais um, talvez. Quando eu estiver quase finalizando aqui. O nível 13 de taverna, tá, pessoal? Porque não tá dando muito views. E eu não tenho mais por que ficar trazendo tanto vídeo desse. Beleza? Mas, ó. Quando eu estiver aqui, ó. Melhoria. Quando eu chegar na 12 aqui. Quando eu estiver da 11 pra 12, eu trago outro vídeo. Beleza? Aí eu mostro aqui o restante das coisas. Mas é mais isso. Barril de vinho que vai chegar. Mais duas fadas, né? Controle remoto que vai ter de novidade. Que vai dar pra abrir o bar e fechar. Daquela mesa ali, nossa. Da primeira... Do primeiro balcão. E mais um capachinho na entrada aqui. Pra melhorar o nível. Olha, tem três estrelas. Será que os outros têm dois? Vamos ver. Ah, não. Tem três aqui mesmo. Capachinho é a mesa. Aqui o cara da água, ó. Vou trazer agora. Aí, ó. Pra quem não sabe dessa dica. Então, já vem aqui, ó. Busca uma água ali. Rapidão. Tem que ser daqui do poço, tá? Ó. Beleza. Já pega essa água. Leva no barril ali. E aí, vocês vão ver a reputação, ó. Olha lá. Já foi pra 20. Outra coisa, pessoal. Pra ajudar na reputação. Eu acho que em algum momento vai precisar. Vem aqui e conversa com a galera. Tá? Que aí sempre dá um pontinho ali. Pode não parecer muito. Mas é aquilo, né, mano? De um em um. De um em um. A galera vai. Show, ó. O que que tá pedindo? Três. Três bebidas. Ó, olha lá. Vou falar pra vocês. Aqui, ó. Não, deixa eles entregar. A de cima é o quê? Quatro dessa aqui. Quatro e uma salsicha. Beleza. Vou levar lá em cima. Eu vi que tem uma aqui esperando. Parece pedido urgente, ó. Nossa. Tem ninguém servindo aqui. Aí. Carne. Duas carnes e uma salsicha. Vamos ver. Peguei três. Não tem problema. Ó, que nem aqui, ó. Eu trouxe aí. Trouxe aí. Não tem problema. Deixar essa aqui mesmo. Pronto. Que eu já vou fazer pra liberar rapidão. Beleza. Tem pedido VIP lá. Aqui provavelmente a água não tá cheia ainda. Aqui acabou a... A madeira, né? Mas aqui tem carne aí. Então tá tranquilo, galera. Só deixar acontecer. Vai juntando dinheiro. Vai colocando mesas. Não esquece das mesas. Que nem o gloquinho. Vou colocar logo essa aqui, ó. Aumentou o espaço mesmo? Então vai lá e põe. Aí, ó. Mais uma ali, né? Beleza. E opa. E agora são, acho que, mesas pequenas, se eu não me engano. Não, tem mais uma quatro lugares. Nossa, onde que eu vou colocar essa? O ruim é que não vira, né? Ah, acho que vai ser ali, ó. Beleza. Ah, então vai dar pra colocar. Então tem espaço, sim. Eu achei que não ia dar. Ali eu vou deixar... Colocar aqui, ó. Aqui não deu? Aqui. Boa. Agora tem bastante, hein? Bastante mesa, galera. Pode lotar à vontade. E esse é comum, tiozão. Comunzeira. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. E é o que eu falei. Depois eu trago só o último. Beleza? Valeu pra quem acompanhou aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.